Sou peão de boiadeiro, procurando paz O caminho das estrelas eu deixei pra trás Vou seguindo nesse mundo, nesta solidão Eu, meu cavalo, estrada de chão Vou pensando nela, triste ilusão Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume Ser o seu amado e não sentir ciúme Sou peão de boiadeiro, amando demais Eu que não acreditava um dia ser capaz E se esse amor existe, pode confessar Não me deixe triste, basta um olhar Para que eu sinta que o amor nasceu Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Tudo que lhe falta, ser o seu peão Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume E ser o seu amado e não sentir ciúme Ciúme Sou peão de boiadeiro, amando demais Amado demais Amado demais Amado demais Amado demais